Música Fala amigas, suas loucas, como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui no canal da Passarela com outras amigas blogueiras minhas que vocês vão descobrir ao longo da semana que estão aqui, tenho certeza que vocês vão amar A gente vai estar aqui para fazer um monte de coisa amada para vocês Fechado? Então bora, que hoje eu vou falar para vocês sobre como usar pênis branco Seguinte, tem muita gente que não sabe combinar look com esses tênis Então eu trouxe aqui 3 tipos de tênis, 3 tipos né? 3 tipos de tênis diferentes para usar em cada ocasião e eu vou mostrar para vocês Beleza? Antes de mais nada, não esquece de dar o seu like nesse vídeo Vamos ter um recorde de likes Se inscreve aqui no canal da Passarela para receber sempre as novidades dos vídeos semanais Então bora Seguinte, o primeiro tênis que eu trouxe aqui, ele é um Inspired Valentino Porque tem essas taxinhas aqui Eu adoro, eu sou super suspeita Primeiro que eu sou suspeita para falar de tênis Que é uma coisa que eu uso assim, muito em qualquer ocasião real Então esse tênis aqui, por ele ter os spikes aqui em dourado Ele fica muito legal Dá para ir trabalhar, se você trabalha em um ambiente mais contraído Você consegue trabalhar só com um blazer em cima, fica super bacana Eu gosto muito Sem falar que ele é muito, muito, muito confortável Outra dica para usar com esse tênis é colocar um vestido floral Ou até um vestido liso com alguns acessórios em dourado Para combinar com o spike Eu acho que fica muito, muito, muito topster E eu tenho certeza que vocês vão saber usar O próximo tênis que eu vou mostrar para vocês Eu usava quando era emo Aquela não Não, mas é sério Eu usava há muito tempo atrás E ainda tem, inclusive E assim, eu confesso que eu já gostei mais Tênis cano alto Mas é lindo E dá para usar, assim, de diversas formas também Eu escolhi esse aqui para mostrar para vocês hoje Ele tem uma corrente chumbo Ele é branco, normal, assim E eu gosto muito que eu acho que você usar em qualquer estação do ano Tanto no verão Tanto no verão com shortinhos e uma shirt oversize No inverno com uma meia bem grossa e uma placa também Fica lindo, lindo, lindo Então esse tênis aqui Eu acho que ele é bem ideal Porque dá para usar em todas as estações do ano E é o vestido certo, assim E acho que tem pelo menos um cano alto É a minha opinião A próxima dica, gente Eu tenho, assim Eu tenho ele na versão preta E eu confesso que eu estou, assim Falta isso aqui Para eu pegar ele aqui na versão branca Ele é, assim, maravilhoso Esse tênis aqui, ó Ele é da Jaleia E ele é na área que tem o solstinho mais alto Então, gente, ó É muito, muito lindo Eu estou, tipo, apaixonada Muito, assim Ele é muito confortável também Né, assim, tênis é Geralmente é muito confortável, né E aí E aí E aí E aí Obrigado.